Música Foi um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escondeu longe de paz Música Música A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais, demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar E cheiro vacio que ficou no bar Me marcou demais 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 Me marcou demais